Eu ainda tô sem acreditar que eu ganhei esse perfume. Detalhe, ele também foi descontinuado. Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso, para mais um Sábado Perfumado, onde eu mostro aqui pra vocês todos os perfumes, alguns produtos que eu mais utilizei durante a semana, que eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. E eu também amo, porque eu amo ver o que as pessoas estão usando, eu amo ver os produtos que as pessoas indicam nesses vídeos, sabe? Eu acho muito bacana. E também as histórias. Pelo menos aqui no meu Sábado Perfumado, eu gosto de contar várias histórias. Essa semana não teve tantas histórias assim com os perfumes, mas eu usei bastante coisa bacana, tá? Inclusive, como eu já mostrei no início do vídeo, eu ganhei um perfume de aniversário da minha amiga aqui, ela me presenteou. E esse perfume eu descobri que ele foi descontinuado desde 2020 ou 2022, sei lá. E eu tô puto também com o Boticário por conta disso, porque eu tô ganhando muitos perfumes maravilhosos, porém descontinuados, né? Enfim, daqui a pouco eu mostro pra vocês que perfume foi esse. Mas vamos começar a mostrar aqui os perfumes do Sábado Perfumado. Essa semana, eu comecei a semana usando o New Brand Princess Charm, que é esse perfuminho aqui da linha New Brand. Eu gosto muito dessa marca, gente, New Brand. Tem contratipos muito bons. Inclusive... Ai! Esse cheirinho é muito gostoso. Inclusive, tem o da New Brand, que é inspirado no Euphoria de Calvin Klein e é maravilhoso, tá? Pena que no shopping ele é um pouquinho salgadinho, ele é um pouquinho carinho, mas vale cada centavo. Alguns, não todos, mas alguns vale super a pena. Esse aqui é um deles, tá? Muito, muito, muito bom. É um frutado, atalcadinho, floral branco. Muito gostosinho. Tem realmente cheirinho de princesa, sabe? Muito bom. Recomendo aí bastante pra vocês conhecerem, tá? Amo demais. Vou pegar aqui aleatório, tá? Do Oboticário, eu usei o Egeo Bomb Black. Tá, que é maravilhoso. Esse perfume aqui é masculino. Deixa eu só ver aqui a descrição dele, se diz que ele é masculino ou não. Não diz aqui, mas eu acho que ele é masculino. Porém, gente, ele é super compartilhável, porque ele é bem, bem doce. Parece um picolé... Bicho, Maria, tô até com medo de pegar assim. Ave Maria. Parece um picolé, né, gente? Enfim. Super, super doce, tá? Parece que ele é o antigo Egeo Purple. Purple. Que é o roxinho, se eu não me engano. Não sei, é o certo. Esse aqui é o Bomb Caramelo, tá? Era o antigo Bomb Caramelo. É isso. E é isso, gente. É um cheiro frutado com muito caramelo. Muito caramelo, muito caramelo. Porém, salgado. Sim, ele é salgado. É uma doideira. E é bem doce. Bem doce. Parece uma sobremesa de baunilha, caramelo e uma pitada de sal, sabe? Muito bom. Eu usei essa semana várias vezes pra dormir. E eu amei, tá? Amei. Da Tera Cosméticos, eu usei o meu Lavia Belly baratinho. Que é o Vivace. Vivace. Da Tera Cosméticos. Gente, eu acho esse frasco belíssimo. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal falando dessa linha. Olha isso, gente. Que coisa linda. Muito... Não sei se vocês estão conseguindo... Não sei se a câmera tá conseguindo focar, né? Porque eu tô sem óculos. Tô com óculos, porém... Só armação mesmo. Porque essa lente aqui é de 100 grau. Queria testar. Porque assim, em breve eu vou fazer outro óculos, né? Aí eu compro as armações antes. E venho... Faço um... Gravo um vídeo assim com ele no rosto e tal. Pra ver se vai ficar bacana e tal. Pra ver se eu faço a lente nele. Enfim, gente. É isso. Tá? Tô ceguinho, ceguinho. Tô enxergando nada. Coisas de míope. E é isso, tá? O Vivace da Tera Cosmetics é maravilhoso, gente. É muito bom. Bem similar ao Lavia Belly. Uma pena que ele não tem aquele atalcadinho do Lavia que eu tanto amo. Esse aqui é o mais doce. É um Lavia tipo... É só o doce do Lavia. Não tem aquele floral atalcadinho da íris do Lavia Belly original, sabe? Mas é muito bom. É muito bom, tá? Fixa muito, projeta muito. E o frasco dele... A cor do líquido dele é uma cor que meio caramelo. Eu acho muito bonita. E vale muito a pena. Cem reais, tá? Cem reais. Cem mil. Muito bom. Da Natura, eu usei o Essencial Elixir. Chiquérrimo, chiquérrimo. Muito bom. Gente, perfume chique é muito bom, né? Eu amo. Ai. Você se vê assim num evento chique. Você se vê em eventos glamourosos, assim, poderosos com esse perfume aqui. Muito bom. Ele vai voltar, tá? Agora, em novembro. Novembro pra dezembro. Ele vai voltar. Tanto ele quanto o masculino. Vale muito a pena. Muito, 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 muito a pena. Importado, eu usei o meu Angel Audemon de Givenchy. Que eu acho esse frasco também. Uma obra de arte. Uma obra prima. Inclusive, eu tenho que secar esse perfume. Ai, minha gente. Eu queria tanto que ele fosse refilável. Porque eu secaria esse frasco. Esse líquido aqui, né? E colocaria perfume dentro. Um bom contratipo dele. Pra poder ficar usando ele. Jurando que é o Angel Demond original. Porque eu vou falar que é real pra vocês, tá? Hoje em dia, o Angel Demond original não tá valendo a pena não comprar, não, minha gente. Não tá. Só se você realmente for muito rica, muito rico. Dinheiro sobrando. Ou é daquele tipo de pessoa que, de forma alguma, não usa perfumes dupes. Não usa perfumes contratipos. Porque tem esse tipo de pessoa. Se você é um desse tipo de pessoa, me perdoe, tá? Que eu vou falar agora. Mas eu acho isso muito... Soberto, sei lá. Enfim, não gosto. A gente usa o que a gente pode. A gente usa o que a gente quer. E tá tudo certo. E... Enfim. Já até me perdi. Hoje em dia, não tá valendo muito a pena não, tá? Comprar o original não. Porque ele tá muito fraco. Ele tá muito diluído. Compraria só pelo frasco. Somente. Só pelo frasco. Pra deixar, assim, de enfeite, assim, bonito e tal. Mas comprar por comprar ele. Tipo, ai, eu amo o Anjo Demão. Vou comprar. Não. Não vale a pena. Até porque ele tá caríssimo. Hoje em dia, eu compro o Anjo Demão. Só contratipos. Tá? Por isso que eu vou ficar com esse aqui. Como decoração. Porque não vou jogar esse frasco nunca fora. Mesmo que ele acabe, nunca vou jogar esse frasco fora. É belíssimo. Enfim. Ou se você realmente é daquele tipo de pessoa que ama loucamente o Anjo Demão e só compra o original. Ai, né? Cada um fala o que quiser com o dinheiro. Enfim. Sobre isso. Ai. Eu também usei o meu Angel. Porém, esse meu Angel é contratipo. Tá? Que esse meu frasquinho aqui é de 25ml. E ele é refilável. Ele abre aqui. Aí, eu fiz um contratipo do Angel e coloquei aqui dentro. Pra usar como se fosse o Angel. E eu tô amando que esse contratipo que eu fiz nele, a cor dele tá escurecendo igual ao Angel original. Porque quando você compra o Angel original da Mugler, o líquido é azul. Quando vai passando o tempo, ele vai ficando dessa cor aqui, ó. Escuro. Vai ficando meio preto assim, sabe? Maravilhoso. Vamos mais. Cadê, cadê? Da Avon, eu usei esse perfume aqui. Que foi o Surreal Love Garden. Que eu adoro ele demais. É o único perfume com manga, assim. Um dos poucos perfumes com manga que eu gosto. Esse aqui é uma manga caramelizada. Uma manga diferente, assim. Gostoso demais. E também usei esse hidratante aqui do Faroe Aurora. Gente, só esse hidratante já deixa a sua pele super perfumada. Eu amo demais. Aí da Avon, eu usei esses dois produtinhos. Inclusive, falando em Avon, eu vou comprar o novo Faroei Moon. Que eu tô muito curioso nesse perfume. Eu amo a linha Faroei. E esse Faroei deve ser babado. Eu vou até olhar as notas dele. Pra meio que dar uma analisada. Pra tentar decifrar como é que vai ser a fragrância dele. Mas eu vou comprar de todo jeito. Da Ida em Perfumes, sábado passado. Foi sábado passado? Não, foi. Sábado passado. Eu fui pra baladinha. Depois de milhões de anos sem sair de casa. Eu fui pra balada. E fui arrasando com o La Belle. De Champolle Gaultier. Só que na versão Ida em Perfumes, tá? Que é esse aqui. Que é o número 17. Gente, foi babado. Eu arrasei. Que perfume pra chegar chegando. Que perfume pra... Perfume. Que perfume pra causar. Inclusive, eu fiz o hidratante dele. Que eu já ensinei aqui no canal pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Eu taquei hidratante desse perfume maravilhoso. Borrifei o perfume por cima. E arrasei, meu amor. Saí de casa era... Na verdade, eu passei o perfume. Era oito e pouquinha. Quase nove horas. Cheguei em casa sete horas da manhã. Exalando La Belle de Champolle Gaultier. Só que daí nem perfumes. Maravilhoso. Recomendo bastante pra vocês. É um ótimo, excelente contratipo. E falando em contratipo. Eu usei o... Esse perfume aqui. Da Ohana Camela. Tá? Ele é inspirado, gente. Nesse perfume que eu não conheço o original. Nem sabia que existia, na verdade. Mas assim, é maravilhoso. É perfeito. É um perfume de nicho, caríssimo. Que é o Nuit de Confidences da Kutau. Vou deixar a foto dele aqui passando pra vocês. Que perfume é esse? É uma loucura. É doce. É sexy. É envolvente. É noturno. É misterioso. Ai, tá incomodando. É misterioso. É incrível, gente. Incrível. Na resenha, eu conto mais detalhes pra vocês do que eu vou fazer dele, tá? Muito bom. E também, eu usei o Chocolate Heat. Que é o perfume de chocolate da Ohana Camela. Maravilhoso também. Eu usei esse perfume aqui com algum outro perfume. Ficou maravilhoso. Agora, eu não lembro qual perfume foi esse. Eu acho que foi... Não lembro. Mas eu misturei esse perfume aqui com outro perfume da Natura. Gente, eu pervi agora. Eu derrubei esse perfume no chão e ele quebrou. Eu derrubando as coisas sempre no chão. Meu Deus, quebrou. Nem tinha visto. Mas enfim. Cheiro de biscoito wafer. De prestígio maravilhoso. Eu amo esse perfume. Muito bom. Eu misturei ele com algum outro, mas eu não lembro qual. Da Natura também, eu usei o Homem Especiarias. Que ele voltou, tá, gente? Ah, esse frasco é muito bonito, né? Classicão assim. Retangular. Quadradão. Esse borrifador é todo, gente. Olha isso. É aquele... É um jato, mas é um jato bom, sabe? Hum, esse perfume é maravilhoso. Vale a pena conhecer. Tá? Vou deixar o site e os cupons de desconto no primeiro comentário fixado, tá bom? Ahn... Usei também o Sparkly Seduction da Lancome. Que é inspirado no Black Opium. De Yves Solhan. E ele tem brilho, tem glitter. Muito bom. E... Usei o Chic Men for Men da Carolina Herrera. Da Guido Decantes. Que eu quero fazer uma resenha pra vocês desse perfume que é muito bom. É muito bom. Eu conheci esse perfume em 2000 e... 2014, 2015, 2016, por aí. Até hoje eu sou doido pra ter ele na minha coleção. Mas eu sempre dou prioridades a outros perfumes. Mas ele é maravilhoso. Depois eu falo pra vocês. Agora vamos para o perfume que eu ganhei. E, gente... Foi esse aqui, ó. Quando eu vi esse perfume, eu enlouqueci. Porque eu pensei que era o... Era o... Capricho Rock. Mas depois eu... Ai, não é. Bichinha. Mas, enfim. Eu amei igual. Só que ele foi descontinuado. Depois que eu descobri que ele foi descontinuado. Enfim. E foi esse aqui, gente. O Capricho Sweet. 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 É que fala? Sweet. Enfim. Esse aqui, ó. Eu não abri ainda porque... Eu quero no Boticário testar ele na pele. Se bem que eu... Eu me recordo desse cheiro dele. Enfim. Porque se ele é descontinuado, eu não quero abrir agora. Sabe? Quero tentar... Se eu gostar da fragrância dele... Eu vou lá no Boticário, compro outro frasco pra fazer 100ml. Daí eu fico usando com mais tranquilidade. Sabe? Por isso que ele tá aqui lacradinho. Mas, enfim. Foi o Sweet. Da Capricho. Que eu ganhei de aniversário. Tá. E é isso, gente. Esse é o Sábado Perfumado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o teu like. Se inscreve aqui no canal para acompanhar meus próximos vídeos. Sites, cupons de desconto aí pra vocês. Tá no primeiro comentário fixado. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau. Já imaginou ter ou conhecer todos os perfumes, aqueles perfumes mais desejados do momento, pagando bem baratinho? Agora você pode. Agora você pode. Com a Guido Decantes, que é uma perfumaria online, que tem todos os perfumes do mundo que você possa imaginar. Perfumes de nicho, descontinuados, nacionais, perfumes contratipos. Lá você encontra de tudo. Quer conhecer aquele perfume tão desejado, aquele perfume famosinho aí das redes sociais? Na Guido Decante, você pode. Vou deixar o link para o site no comentário fixado e tem o cuponzinho aí de desconto para vocês. E nas compras, a partir de R$250, o frete ainda é grátis. Então, quer conhecer perfumes importados, perfumes de nicho, perfume no geral? Dá uma passadinha lá na Guido Decante. Recomendo bastante para vocês. Confiram lá.